Os meses o setor de crédito privado se estabilizou, tem se mostrado ali uma recuperação das captações e trazido bons retornos também para os investidores. Como que você tem visto a procura, na verdade, especificamente por esses ativos? Você acha que o ciclo de alta da Selic pode ser ainda mais um atrativo também? Esse é um negócio curioso, né, sobre os fundos de crédito, eu faço isso há muitos anos, né, quer dizer, um dos primeiros fundos de crédito de gestão independente que existiu na indústria fomos nós que gerimos lá no ano de 2003 ainda. Então a indústria de crédito privado no Brasil passou por uma transformação muito importante, que é o seguinte, esse é um mercado que ele competia muito com o CDB dos bancos, era um mercado de volumes importantes, mas captações concentradas. Ou seja, quem acessava a dívida corporativa através de instrumentos titularizados, como por exemplo, debentos, de modo geral eram as grandes empresas brasileiras, empresas AAA, AA, créditos muito óbvios. O que aconteceu na janela mais recente é que você começou a espalhar esse crédito. Então empresas e bancos menores começaram a acessar esse mercado também, isso já vinha acontecendo desde o governo Temer para cá. Porém com a crise de 2008, com a crise da pandemia em 2020, você teve um choque brutal nesse mercado, porque esses produtos que cresceram em cima de créditos muito óbvios e portanto nomes muito pouco voláteis, eles sempre competiram ali com os produtos de baixo risco da indústria de renda fixa e sofreram um choque no passado. Então fundos que passaram 8, 10 anos sem nunca ter tido um ano negativo na vida, ano passado caíram 3, 4% nominalmente naquele ano. O que aconteceu com isso? Isso chacoalhou muito essa indústria. Então o segmento de crédito foi muito penalizado, tiveram resgates pesadíssimos, vários fundos que eram flagship da indústria em termos de referência de produto, tiveram quedas do patrimônio da ordem de 70, 80% do valor que geriam, mas a base de clientes que sobrou é uma base muito mais fiel e muito mais tolerante à volatilidade. Então a minha impressão é que houve um péssimo momento para essa indústria no ano passado, por conta da pandemia e com o evento março-abril, que sacudiu muito as cotas e criou um desespero num certo início de clientes, mas quem sobrou é um cliente por definição mais tolerante à volatilidade e com um olhar de mais longo prazo. O que vai acontecer agora? A safra de crescimento dessa nova fornada vai ser uma safra muito mais saudável. Então quando começar a ter uma nova rodada de crescimento, quando novas dívidas forem emitidas, quando os fundos atuais começarem a alongar e tomar novas posições, a gente vai ver um público muito mais tolerante à volatilidade e uma qualidade de argumentação na venda muito mais bem embasada, que havia também uma venda ruim. Algumas plataformas vendiam isso como um concorrente do CDB, não é. Isso é um produto que tem volatilidade, tem 50, 80. Nós aqui, por exemplo, temos mais de 40 títulos diferentes na carteira distribuída entre 30 diferentes empresas. Então, isso, diferentemente de um CDB, são títulos que oscilam todo dia. Tem negociação, tem marcação a mercado, tem mercado secundário. Então esses produtos, eles serão mais voláteis daqui para frente, porém serão mais rentáveis, uma vez que a precificação do crédito no Brasil, depois da Hicatombe de março do ano passado, ficou a precificação muito mais eficiente, muito mais redonda. E o público que ficou é um público que tem se mostrado muito mais tolerante à volatilidade e com horizonte de muito mais longo prazo para as suas aplicações. Então, acho que houve um movimento muito ruim em 2020. A gente começa a ver o início de uma virada agora em 2021, mas a minha expectativa, olhando cinco anos à frente, é muito positiva para esse início de produtos. A gente começa a ver o início de uma virada agora em 2021,